Fala pessoal, beleza? É o Drops e hoje o vídeo aí pessoal, vamos tá trazendo aí 3 Super Nintendo aí Sucata que eu ganho de um amigo que colecionava, parou de colecionar, acabou achando esses 3 Nintendo lá parado Só Sucata, ele falou que nenhum tava funcionando E vamos ver aí se a gente desses 3, a partir desses 3, consegue tá recuperando aí Tá fazendo pelo menos um aí pra tá colocando na coleção, beleza pessoal? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo junto aí Vamos ajudar quem tá trazendo conteúdo retrô aí pro YouTube Porque hoje só tem Gamer Nutella, então dá força aí pra quem é retrô Porque quem é retrô é nóis, tamo junto, valeu! E aí pessoal, beleza? Estamos aqui ó Vem esses 3 Super Nintendo aqui de um amigo Ele já foi colecionador, porém ele parou já há algum tempo de colecionar, desfez da coleção dele E ele achou essas sucatas lá na casa dele São 3 Super Nintendo, vou mostrar aqui pra vocês Ele acabou me dando pessoal Ele não me deu garantia de estar funcionando Falou assim que supostamente até onde ele sabe estava quebrado Estão todos 3 quebrados, né? Com defeito E vamos ver aí galera, de 3 Super Nintendo se a gente consegue fazer pelo menos um Eu não sou técnico, mas A gente que vive desse mundo retrô tem que aprender a se virar, né? Fazer algumas bobiarras Mais um aqui ó Esse aqui tá até mais montadinho, esse daqui tá bem desmontado Mas ó, já tá ficando tudo solto É verdade galera, veio isso aqui também ó Ele mandou junto ó Um sensor da bazuca do Super Nintendo Eu não tenho a bazuca, mas já tenho o sensor, já é um primeiro passo, né? Bom, se eu tirar esse daqui E aqui tá o outro ó Tem até um papel aqui dentro Tá uns 3 desmontados ó Esse daqui não tem nem as peças aqui dentro Tem até uma bateria aqui ó De fita Uns negócios aqui dentro, aleatórios Então, ele falou que os 3 não estão funcionando, né? E o objetivo de hoje aí pessoal É a gente ver se a gente consegue fazer pelo menos um Super Nintendo A partir desses 3 Dessas 3 sucatas de Nintendo Beleza? Vamos ver se a gente vai conseguir Não tenho nem noção aí como é que estão os 3 Mas eu deixei aqui um cabo já pré-instalado Deixei também A fonte Bom, pelo menos tinha deixado aqui a fonte Aqui, achei Deixei também aqui uma fonte instalada E um cabo de imagem E essa televisãozinha que é meu xodó também Pequenininha Cabe em qualquer lugar E a imagem é sensacional Então, vamos ver aí O que a gente desenrola aqui, né? Quem conheceu no videogame antigo Tem que aprender a se virar também, né? Que pra achar técnico de game antigo É bem difícil, né? Então, na verdade Vamos ver se algum deles liga Esse daqui não tem como testar Porque ele tá sem o Botãozinho aqui pra tá ligando o videogame Vamos deixar ele aqui de lado Este aqui Ele aparentemente é o que tá mais inteiro Ele só tá sem aqui o slot Deve ser este aqui Tá solto Tá solto O slot solto aí Nós vamos ver se ele pelo menos acende aqui a luzinha E se dá a imagem também, né? Vou colocar aqui o slot pra ver Bom, esse daqui eu não consigo identificar um defeito nele não Aparentemente ele tá 100% É, aparentemente ele tá bom Vamos ver aqui se ele tá ligando Deu nem sinal de vida Nem sinal de vida, pessoal Provavelmente esse aqui tá morto Mas ele tá até bonito assim, olhando, né? Não consigo ver aparentemente nenhum defeito nele Esse outro aqui, ele tá com Com esse negocinho quebrado Que é pra ligar e desligar o Super Nintendo Tem que fazer um pingo de solda aqui, ó Pra ele tá voltando aí A funcionar, né? E ele tá até pintado de dourado E como eu já tenho um Super Nintendo branco Branquinho Eu vou tentar ver se eu consigo fazer funcionar Eu quero pôr essa carcaça aqui, ó Que tá mais amarelada Eu já tenho um branco, eu quero um amarelo agora Não cheguem nesse nível de coleção, pessoal Que aí já é loucura Você querer um Super Nintendo amarelo Porque você já tem um branco Esse aqui é o meu, ó Novinho Bem branquinho, ó Funcionando direitinho Tá bem bonito esse meu Porém, agora eu quero um amarelo E vamos ver se a gente consegue fazer esse daqui funcionar Bom, sem nem pra onde eu começo Aqui eu deixei uma chave aqui Gamebit aqui pra console Porém, não vou precisar usar Porque os consoles tá tudo sem parafuso Né? Vou ver aqui o que eu faço, pessoal Olha, essa placa aqui Ela parece que tá Em um bom estado Olha como que tá suja A carcaça Essa placa aqui Ela aparentemente tá em bom estado Ela tá com um jumper aqui, ó Né? Mas Parece que a placa não tá Não tá ruim Eu vou tirar aqui Esse bichinho aqui Que eu esqueci o nome Interruptor Tirar esse interruptor aqui E colocar nessa placa aqui Pra ver se ela funciona Vamos ligar agora aqui A fonte Eita, pessoal Esqueci de um detalhe Precisa da frente, né? Senão não vai ligar mesmo Bom, vou tirar desse aqui mesmo Vamos colocar nesse aqui agora Tá mostrando aí pra vocês Só ligar aqui o Conector Espero que funcione aí, né, galera Que a gente consiga Pelo menos ressuscitar um Super Nintendo Já tá de bom tamanho aí, né? Pra gente conseguir pelo menos um desses três aqui Bom, já deu sinal, hein, pessoal Ele ligou Já foi o primeiro passo, né? Agora vamos ver se ele tá dando imagem, né? Se der imagem Nosso trabalho Vai ser poupado aí Porque Não vou ter muito trabalho Pra tá fazendo essa Tá recuperando um console, né? Só precisei trocar aí o interruptor Né? Aparentemente Vamos ver aí se Vai funcionar certinho Vou colocar aqui com a fita do Zelda Vamos colocar aqui no AV No vídeo Bom, deu sinal Porém não funcionou ainda Funcionou, hein, pessoal? Aí está Opa Agora sim Aí está o Super Nintendo funcionando Porém a imagem está sumindo Porém a imagem está sumindo Não sei porquê Eu ia ficar com algum mau contato ali Mas Ligou A imagem está meio atribida Não sei se dá pra vocês perceber Porém ele funcionou Está com algum mau contato mesmo Ficar desligando Vamos ver se vai funcionar os conectores do controle Vamos ver aí se vai funcionar os conectores do controle Vou testar agora Vou testar agora esse aqui Que é o que está pintado de dourado Vê se a placa dele também está boa Tirando a peça de um e colocando em outro Tirando de um e colocando no outro Parece que vai, hein? Vamos ligar aqui O conector dos controles Pronto Vamos ver aí se ele também está funcionando Vou colocar aqui o interruptor nele Que também está sem O interruptorzinho do Da energia Vou ligar aqui a ponte Ver se ele também liga, né? Também funciona Olha que legal, pessoal Também ligou, ó Que beleza Show de bola, hein? Vai ficar faltando algumas peças Mas depois se eu conseguir Algumas outras peças Eu consigo estar montando aí Outro Super Nintendo Depois vou ver se eu consigo arrumar outras peças Vamos ver se ele vai pegar Se vai dar imagem, né? Vou ligar aqui Do cartucho Show! Imagem perfeita, galera A imagem desse aqui está perfeita Show de bola Muito bonita a imagem Já vou separar essa placa aqui Essa placa aqui não pegou, né? Porém já vou separar ela aqui também Que não funcionou Essa aqui pegou Mas está com a imagem ruim Show de bola, então, pessoal Funcionou aqui Consegui pelo menos um Super Nintendo aí Desses três Essa placa aqui está boa Foi mais para trazer aí para vocês aí mesmo Para ver se a gente conseguiria estar fazendo com o menos um Eu não vou estar montando ele agora Porque eu preciso limpar, né? Porque eles estão bem empoeirados Então, muito pó mesmo Estão cheios de pó, galera Então vou lavar as carcaças Vou dar uma limpada nas placas Passar um álcool isopropílico Está deixando ele bem top aí Para estar colocando um deles na coleção Beleza? Muito obrigado aí Tamo junto É nóis Falou